Vini Mil Vini Mil é só o creme do milho Mandar um salve aí Cambaleão Parceiraço Os vídeos é um top aí com a cervezona dele Quem não conhece o canal dele dá uma passada lá Cambaleão A cervezona mil Top nas galáxias Coisa linda a motoca dele também E nós estamos pegando um trânsito monstro aqui em Cabo Frio Calor absurdo Feriadão a galera Em peso Vindo pra Cabo Frio E temos radarzinhos E estamos com a garupa Aí a agilidade da motoca fica mais complication E vamos no jorezinho Bebrito Um abraço Bebrito Salve pra você aí Pro seu pai A motoca dele A sua esposa que te acompanha aí nos seus rolês Marcão 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 Do grupo do Whatsapp Marcão tem que ser patrocinado pela Brahma Marcão Você é o maior garoto propaganda da Brahma que eu conheço Hehehehe Pedi uns latinhos de Brahma Pra você lá Você faz muita propaganda deles Trovão Honda Big Brother Big Brother Parceiro também Vini Mil Vini Mil é só o creme do milho Ai 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 Tessiva 86 Tessiva 86 Tessiva 86 ta sumido Vai ser papai Parabéns aí mais uma vez Trabalhando pra caramba pra comprar fralda É parceiro Os pacuri dá trabalho Tá valendo Daniel 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 da R3 Sempre comparecendo aí no canal Fael Fael Também Fael Ainda não passei ali naquele lugar onde o cara Fechou você com a moto ali Quase deu um acidente Qualquer hora eu vou passar lá só pra ver Mas eu tenho quase certeza que a conversão ali Daquela forma que ele tava fazendo era proibida mesmo Ainda bem que não deu nada pra você aí Nem pra ele né Só o susto não Mas poderia ter sido algo mais grave Mas eu não sei lui E tem mais Cuá Suá 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 No Suá ¨ ện Acho que não Vai encerrar o videozinho, né galera Se não ficar longo demais É isso aí Chegando aqui na frente, a gente desliga a câmera Aqui eu passo, bro Tá no celular, né? Por isso que essa porra não anda Para de usar o celular, oh viado Vamos dar uma força pra gente? Ah amigo, hoje não dá De moto, os caras são foda também Me ajuda aí E porra E porra E aí